25 policiais participaram de uma operação nesta madrugada que desmantelou uma quadrilha especializada em roubos de carros. O grupo já tinha praticado o mesmo crime em São Paulo. Aqui em Joinville, os bandidos fizeram reféns, os funcionários de uma concessionária. Toda a movimentação foi gravada, veja. A ação é rápida e ocorre pouco antes do meio-dia em uma concessionária de Joinville. Dois homens armados rendem os funcionários, enquanto um terceiro dá apoio do lado de fora. Em minutos, eles fogem levando um dos veículos. A partir das imagens, a polícia descobriu uma quadrilha especializada no roubo de veículos. O líder da organização já tinha histórico pelo mesmo tipo de crime no estado de São Paulo. Paulista, como é conhecido, foi detido em uma residência no bairro Comasa. Ele aparece nessas imagens feitas pelos policiais. Além dele, outras duas pessoas foram presas. Os três com passagens policiais por roubo e tráfico de drogas, além de que um deles também tem passagens pelo crime de homicídio. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Uma moto furtada, que estava em posse do grupo, foi recuperada. Também foram apreendidas drogas, três mil reais em dinheiro, uma balança de precisão e uma pistola simulacro. Agora nós iremos prosseguir com as investigações para verificar para onde esses automóveis eram levados e se tem mais integrantes nessa quadrilha.